Há um ano, a Lívia tem a Andressa e já não consegue viver sem ela. Há sete anos, o Rodrigo tem a Bia, tão apaixonado como no primeiro encontro. Há 25 anos, a Lívia, a Andressa, o Rodrigo, a Bia, você e toda Manaus têm a Hansons. Quando um relacionamento é marcante que nem esses, não contam só os números. Conta a confiança e o respeito que fizeram de cada dia um dia melhor. Hansons. 25 anos de história com você. Tchau.